galera eu resolvi invertir, eu postei um videozinho agora porque eu achei bem legal, o Donas, meu amigo Donas, ele é um youtuber, ele tem mais de um milhão de seguidores, ele tem acho que dois milhões quase né, e ele mandou o real sobre a casa maromba e eu resolvi postar primeiro, mas a gente saiu antes no rolê, tem um video foda com o surfista do grau, então vai sair o video invertido, esse video que você está assistindo agora, tem um video anterior que eu vou postar quando eu acordar, então Fideliza, queria só falar que no site de roupas está rolando o cupom oportunidade, vai ser um mês com esse cupom rolando, então acho que até dia 24 de fevereiro vai rolar esse cupom, aonde eu vou selecionar uma pessoa para passar uma semana com a gente, tudo pago, passagem, estadia, suplementação, o que precisar, treino com a gente, vai ser sorteado desses cupons oportunidade, então se você ainda dá 10% de desconto na compra dos sites, tem o shortzinho pesado, tem a blusão quebrada venceu, tem estudando plataforma regata pesada, todos os bonés novos atualizados aí, né, bruxaria, regata bruxaria, regata cavada frases, é, estudando plataforma, sacado my brother, camisa quebrada venceu, as bolsas, então Fideliza, e ainda está rolando sorteio no meu Instagram, arrobatoguro, viu, essa postagem aqui, seu único objetivo é seguir todos os perfis que o arroba respeito segue, então só seguir e comentar, curtir, então Fideliza, curte o videozão aí, hoje é sabadão, hoje tem clipe na Conde Zila, já vou gravar hoje, 6h40 da manhã, estou editando o vídeo para vocês, eu não durmo, produção 24 horas, a única coisa que eu preciso, eu preciso não, né, o que eu quero de vocês é, o like, já chega no like aí, já chega no comentário, eu leio todos os comentários, e vou ficar na estreia do vídeo aí, se quiser fazer uma doação para a gente aí, no chat, ao vivo, Fideliza, tamo junto. Mano, a dona, você está acordando todo mundo. Mano, a mesma roupa que eles usam para treinar, usam para dormir, usam para tomar banho, e a mesma roupa que vocês veem, vocês já bebem. Tá suaveiro mesmo. Ó, esse aqui está mais madrugues do que o peruco, sem bebê, patetão, esse cara está só bebendo. Olha, esse cara está arrumado, está acordando todo mundo da casa marrom, né, 5h da manhã. E eu vou de way, mano, maisão, o grove somando aí, frotado somando. Pai, vamos lá ver o nascer do sol na loja? Agora? Agora, pai. Mano, você é doente, né, viagem assim, que medo amanhã, mano. Eu só quero dormir, o cara quer ver o nascer do sol. Ah, pai, pré-treino bateu aí. Romântico, romântico. Olha o gnomo aí, pai. Pô, esse mano aqui é doidão, né. Às 5h da manhã, pai, os caras no foco aí. É o pior que os caras vão achar que é forçado, mas eu cheguei agora no rolê. Que horas são? 5? 5 e meia. 5 e meia. 5 e meia, vai, resolve. Ele não estava acordado, ele acordou com nós gritando na casa e ele foi para a esteira, mano. O maluco é zica. Brabo ou não é? Não, está brabo, está brabo. Está querendo mostrar. Mostrar ele está querendo. Tá, pai, bora. Casa marondo aí cada hora. E você não viu essa evolução, né, pai? Não, aqui não. E aí? Vai botar. Graja. É só começar, né. Olha isso, faz uma visão. A visão do nosso senhor do sol. E aí, pai? Opa. Aí, sonho enviado. E aí, o loungezão que vai ser ali, ó. Ah, não é lounge, né? Dá para fazer muita coisa aqui. Dá, não. O loungezinha ali para fumar. Beber, ficar na brisa vendo o pôr do sol. Nascer do sol. Olha, cara. Casa maromba atualizada aí para vocês. Isso merece, mano. É que os caras veem o vídeo, os caras veem 15 minutos de vídeo e acham que sabem da vida, né? Mas na real mesmo... Quanto tempo a gente se conhece já? E aí, bicho, faz um tempo, hein? Uns três, uns quatro anos. Você tinha com a vazaque verde ainda, pai? O seu gol não era turbo, viado. Olha lá. O seu gol nem era turbo, mano. O seu gol era um gol normal. E aí, pô, ia acelerar, velho. Bonito, bonito. Ia acelerar, rapaz. Olha o nascer do sol. E você não acreditava, né? Que você ia chegar no bagulhice aqui. Tipo, acho que o ápice para você na época da de laje era a laje dos deuses. Era a laje dos deuses lá e... Tipo, você não imaginava que você ia ter uma laje dessa. Nada. Nunca faz. Para criar conteúdo. Tipo, a laje, beleza. É sua, mas para criar conteúdo hoje, querendo ou não, essa é a laje, né? Essa é a laje, pai. E olha a quebrada, a visão, velho. E a laje que a galera quer... A maioria da galera queria estar aqui, mano. Com a gente aí produzindo. Aí, 5 horas da manhã produzindo. É difícil. Olha essa visão, velho. Se o sol nascesse para cá, ia ser mais bonito, velho. Porque essa visão aqui é a visão da fábrica, lá. Tem uma fábrica lá. Aqui na linha é só química. Olha como está ficando telhadinho, galera. Pesado, mano. Bonito, velho. Ali vai ser uma área para trocar ideia com a galera, rapaziada. Vai ter uma televisão para assistir um filme, jogar um game. Vamos trazer o game aqui para cima. Olha como está ficando. Olha, agora são 5 e 28. Ou eu vou para a minha casa ou eu durmo na Casa Maromba. E aí? Durmo na Casa Maromba, pai. Primeiro dia do Donos aí na Casa Maromba. Primeiro dia. Vamos ficar aqui até amanhã. Até? Fica aí, pai. Pode ficar, meu irmão? Pode ficar. Sem vontade? A casa é sua, pai. Suave. Bateu o sono já? Mas eu sou... Bateu. Mas aí eu sou meio chato com limpeza. Sério, meu? Vai limpar? Vai botar amanhã? Amanhã de manhã eu vou acordar e vou dar uma limpada porque está me incomodando algumas coisas. Está sujo lá, pai? Não, não está imundo. Não, não está imundo, mas está sujo. Então, bora botar hoje. Rapazes, ela tem que dar aquela limpada. Dá aquela limpada, mano. Tem que valorizar mais isso aqui, mano. Tem que saber o preço do bloco, pai? Do tijolo? Ah, preço eu não sei, mas eu sei quanto que custa, tipo, para o cara estar na mídia. Eu sei o quanto é difícil a pessoa ter, tipo, 10 mil visualizações. Eu sei o quanto é difícil o cara ter mil visualizações. E os caras não dão valor. Eu estou gureu mal, pai. Não, estou gureu oportunista. É, você viu lá. Estou gureu oportunista. Mas é que, assim, não tem como você dar tudo de graça para os outros. Se você chegar amanhã, beleza, você tem o seu canal aí de um milhão. Você pode muito bem chegar amanhã e depois dar 100 mil, 300 mil para qualquer pessoa na rua. Mas, assim, achar o cara certo e, tipo, migrar o seu público para o lugar certo é um bagulho difícil. E quando você migra, muitos caras que vai e que migra junto não reconhecem. Fala que você é oportunista, que você só coloca o cara porque isso, isso e isso. Mas, é, o bagulho é muito louco, velho. O cara, é que não dá para errar. Fala da chance. Quem grava o Daily Vlog sabe. É que, tipo, você posta 15 minutos. O cara acha que sabe só a vida, mas, na real, o cara vê 15 minutos só. 15 minutinhos. Tipo, no resumo. No resumo do resumo, tá ligado? Então, é isso, galera. Aí, ó. E tem que valorizar, mano. Hoje caiu, na real, o gasto que eu estou tendo aqui, sabe? Não é só o dinheiro. É o tempo. Sabe? É o gosto. Eu faço isso aqui com gosto, cara. Eu faço isso aqui para eu morar, sabe? Eu estou fazendo uma parada top para eu morar, sabe? Para eu morar. Não é para mim morar. Para eu morar. A parada... Mano, olha isso aqui, velho. Loungezinho pesado, velho. Para poder trocar ideia com a minha rapaziada, tá ligado? Para eu poder... Se eu quisesse morar aqui, olha que casa top, tá ligado? Então, o que eu peço, mano, é que a rapaziada da Casa Maromba valorize, velho. Muitos não estão valorizando, velho. É triste, né? Eu sou um cara que não sei cobrar ninguém, cara. Eu não sei... Sabe, mano. Vamos produzir, vamos fazer, vamos acontecer. Aí, às vezes, eu sou grosso. Às vezes, eu... Esses dias, eu cheguei aqui em casa e saí gritando com todo mundo. Vai! Beto, quero que você faça o canal. Quero que... Tchó! É... Porra, cadê? É foda, felas. Foda, foda. Só queria que realmente tivessem pessoas aqui que, sabe, ajudassem, somassem. E... Então, tá acontecendo. Tá acontecendo. Acho que tudo tem seu tempo. A Casa Maromba tá sendo construída ainda. Acho que tudo vai ficar pronto. Dá pra fazer um conteúdo top de go a go aqui, hein, felas? O que vocês acham, mano? Um go a go aqui? Algo... Um futebol? Não sei. Não sei. Deixa esses comentários aí. O que vocês querem ver na Casa Maromba? Ainda tem esse espaço aqui, hein, felas? Os engenheiros querem cheio aqui, ó. Então, mano, felizão, galera. Felizão. Tudo aqui é nosso. É de vocês. Contudo, é de vocês. E... Agradecer... Minha mãe. Minha mãe. Sempre. Agradecer vocês. Sempre. Agradecimento, felas. Donas aí na casa. Felizão também. O real mesmo. Tipo assim, a gente começou no YouTube. A gente entende o quanto é difícil a gente crescer. Porque a gente não tem visibilidade. Mas quem não começa no YouTube e vê de fora as pessoas chegando. Aí fala, porra, é mó fácil pro vesgo lá no canal do Toguro. Ele vai lá e fala, ô Toguro, é merecedor, da hora. E dá um abraço. E aí quem vê de fora fala, porra, da hora o vesgo tá com o Toguro. Mas o que importa de verdade é o que... Igual, você é o vesgão, não é o vesgão de casa? Sim. Não é o cara que cuida... Você cuida perto do quê? Você e o Ocelos é os principais. Pelo que eu entendo, eu nem moro aqui. Eu cuido... Você e o Ocelos é os principais, não é? Sim. Eu acho de verdade uma vergonha... A responsabilidade que o Toguro deu pra mim. Exato. Eu acho uma vergonha, por exemplo. O Toguro perguntar pra você agora... Acabei de perguntar da piscina. E a piscina? Aí você... Mano, a piscina... A piscina, eu acho que não sei... Eu acho. Eu acho. Então, o Toguro, a piscina... E o conteúdo, pai, que você falou? É assim de não possuir... Sim, foi o que eu tava falando pra ele. Eu falei, o vesgo, você é o principal da casa. Tipo assim, eu tô dando uma opinião do cara de fora. Você pode, depois, dar a sua opinião... Você assiste os vídeos, pai? Acompanho, né? A gente tem que estudar. A gente estuda a plataforma, mas no geral... Tipo assim, sim, a gente tem que estudar. A gente tem que ver tudo. Aí eu vejo o vesgo. Pô, o vesgo é um cara bom. E quando eu vejo a rapaziada comentando fora vesgo, eu fico chateado. Porque eu e o Toguro, que a gente trabalha com o YouTube, a gente sabe o quanto é difícil achar uma pessoa igual você, que tá do lado de verdade. Só que a gente sabe o quanto é difícil manusear uma pessoa que tá do lado de verdade. Porque, às vezes, inconscientemente, você vai confundir. Você vai confundir amizade com ser fã, com o trabalho. E aí você, não, Toges, tá com nós. Eu arrumo um dinossauro, mas não arrumou. Não arrumou? Pronto, pai. Na lata, hein, pai. Não arrumou. Não, mas o que eu tô falando é no geral. Não tô falando... Tipo, aí o vesgo, e a Cindy postou o quê? Puta tua buracinha de ontem... Ah, eu não lembro. Não tem não lembro. Você e o Ocelio é o principal da casa. Tem que cobrar um outro, um motivando. E quem vai ganhar com isso, pai? Fala quem vai ganhar. A pessoa, pai. Não, sabe quem vai ganhar principalmente? Primeiro lugar, claro, que a pessoa vai evoluir. Mas segundo lugar que você ganha não é o Toguro. É a rapaziada que tá acompanhando. Tipo, o Toguro é... O Toguro, beleza, muita gente... Mano, que boezão, tá lá com o Camaro e tal. Mas assim, tudo é plantado. Nada é de graça. Caiu de graça, seu Camaro? Você é louco. Essa casa aqui caiu de graça, o terreno? Você pode reclamar do seu pai, o caralho, mas você tem que agradecer muito ele, porque isso aqui não é só seu. Não, é dele. É só seu? Não, ele... É dele. E eu falo pra você, Toguro, enquanto seu pai estiver vivo, faz a sua parte. Vesgo, enquanto você estiver aqui na casa maromba, faz a sua parte. Eu, como Vesgo, eu sou o principal da casa, então, o Cindy, o... Como é o nome da outra menina? Jéssica. Jéssica. O... Boca da Nike, Gabi. O Terencei Bencesa, Boca da Nike, não sei o quê. Vamos se mexer. Rapaziada, vocês têm que ajudar na casa, porque não é de graça. Eu moro sozinho. Pagar conta o bagulho é louco. Você tá ligado, Vesgo? Você mora sozinho. Quanto tempo? Eu saí de casa 17 anos. 17 anos? E quantos anos você tem hoje? 25. E tá fácil a vida? Não, cara. Veio pro Toguro e ficou mais fácil? Não. Mas os caras não vão ver isso aí. Os caras vão ver o quê? Vai ver o Vesgo dormindo no sofá. Vai ver o Vesgão. Ó, rapaziada, o Vesgo tá meio moroso essa semana. A rapaziada vai ver isso aí, o Vesgo moroso. Rapaziada, não vai ver o Vesgo. Me deu a morar ao tempo atrás. Por quê? Porque vale hoje, caralho. Querendo ou não, a gente acomoda, mas é trampo pra caramba. Sim, e não é de graça. Não, não é de graça. E não é de graça. Você acha que a conta de luz é paga? Você acha que a Eletropolo vem aqui? Ô, Toguro, se é o Toguro, quer saber o quanto foi de luz? Quer saber o quanto foi de luz? Você acha que a Enel chega aqui? Ô, Toguro, não. Shape inexplicável. Moleque, pode te abraçar. Tamo junto. De graça. Ô, tem como fazer a parceria com a... Não tem jeito. Quanto veio de luz, pai? Hã? A que veio ao todo. Luz e água deu 1.200 reais. Sabe qual o B.O., Donas, que eu quero? Até hoje, ninguém nunca gastou com comida, água, luz, aluguel, internet, Uber, o que mais, pai? Academia, suplementação, tratemol, visibilidade dessa, né? Visibilidade. Visibilidade, que é o que não compra. E a Toguro que é oportunista, pai? O que eu quero da galera é só produção, velho. É o que a gente mais... Quando a gente começou no YouTube, isso aí, o mundo dá volta. Hoje em dia, vários famosinhos dos YouTube, procura nós hoje em dia. Mas a gente... paga pau, assim, nós trata legal porque a gente não é igual os caras. É o seu trabalho, mano. Ok? Eu não sou igual a ninguém. Igual, teve uma mina que... Uma mina famosinha, hein? Na mídia. Já meteu uma lá comigo no rolê, virou a cara, falou que era um bosta, o caralho. Não sei se ela me fingiu... Só que ela bateu com você com o olhar, não com a boca, pai. Exatamente. Depois de um dia, ela viu meu canal, não sei o que, viu umas views, você dá uns graus de moto e não sei o que. Tratou diferente. É isso que você sempre viu. Outra coisa que eu lembrei que agora, mano, o cara fez um comentário no meu Instagram, tipo assim, ó. E aí é uma escola de Toguros, né? Eu tenho maior orgulho, velho, de você falar escola de Toguros. Sabe por quê? Eu queria. Se você queria estar aqui sendo aluno aqui do Toguro, queria ser o Toguro. Mas não dá, não tá... É, os caras, tipo... Você acha que eu não queria ter um Camaro rosa? Sim, mas... Eu queria ter um Camaro roxo. Mas os caras falam essa escola de Toguros como ironia, pai. Aqui a gente aprende todo dia. Cada coisa no seu tempo. Sim. Tipo assim, não tem como eu pegar um Camaro roxo amanhã se o que dá certo no meu canal hoje é uma CBR que eu dou um grau. Como é que eu vou dar um grau de Camaro se eu não vou fazer sucesso com um Camaro? Então, tipo assim, depende muito do conteúdo que você cria, do embasamento que você cria e do público que você cria. Então, eu vejo muito potencial em você, Vindu. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, às vezes, você não acredita no seu potencial. Porra, mano. Você e o Ocelio é um dos melhores você e o Ocelio é um dos melhores caras da Casa Maromba. E eu nem convivo aqui e vim aqui quantas vezes? Umas três, quatro? Três, quatro. Umas três, quatro. Os caras mais diferencial que eu vi aqui foi você e o Ocelio e o Fabrizio pelo carisma. Que uma vez eu vim aqui ele fez umas piadas e eu rachei o bico nem conhecia ele. Aí, ô, puto, moleque carismático. Mas, assim, o que vale não é o carisma. O que vale é o dia a dia. Igual aqui na Casa Maromba o que vai valer. Não é o carisma do Fabrizio amanhã ou depois porque isso aí amanhã ou depois vai passar. O fã não vai ver isso aí. O fã vai ver o quê na frente? Ele vai ver o cara que meteu o shape, ele vai ver o cara que melhorou. Você pode não meter o shape amanhã, mas se você for um cara melhor, um cara que está junto com o Toguro, um cara que fortalece, amanhã ou depois você vai ter a sua motinha, vai ter o seu carrinho, vai ter o seu espaço. O que eu mais quero é que todo mundo produza viva e... pra fortalecer isso aqui, é gasto, eu estou gastando muito aqui, sozinho. É gasto, é gasto. Olha aí, me volta aí, caralho do carrinho. O que você falou hoje? Você falou assim, pra mim, do carro, tem que dar valor, né? Tem que dar valor. Todo mundo aqui dentro tem que dar valor. Tem gente aí, acordando quatro horas da manhã pra ganhar mil reais no mês. Às vezes não ganha nem isso. Eu levei a molecadinha no shopping essa semana, a molecadinha carente, postei lá no meu Instagram. Você é louco? Teve um moleque, uma molecadinha. ele me chama de Manoel. Me chama de Manoel porque ele, não sei de onde, tem o cara de Manoel pra ele. Ele não queria comer o lanche porque ele falou, Manoel, leva pra minha mãe um lanche. Falei, não, eu vou levar. Aí ele falou, aí, beleza, ele continuou comendo, daqui a pouco ele parou de comer, eu falei, falei, e aí, ô bonitão, você não vai comer o lanche não? Ele, ele, não, não, já estou cheio. Ele não estava cheio, ele queria guardar o lanche dele pra mãe dele. Eu falei, não, falei, não é a sua obrigação. Relaxa, eu vou te dar o lanche. Vamos curtir, você tem que ser um moleque da hora, educado, e cada um com o seu papel. Você tem o seu papel na Casa Marombo, você é o teu dele, eu tô o teu dele. De ser chato, não é que tem que ser chato. De ser oportunista, não é que tem que ser oportunista porque oportunidade de ganhar visualização, de criar um conteúdo na hora, não cai em qualquer hora, não. Rapaziada, acha que é fácil criar um conteúdo, é só colocar uma mina gostosa, uma mina bonita, não é? Não é. Você é louco pra estar aqui hoje, pai. Você tem quanto inscrito no seu canal? Um milhão e oitocentos. Alguém já te pegou no colo e falou, vem cá, Donas, deixa eu te ensinar a produzir. Ninguém nunca falou. Você acha que um dia alguém chegou, ô Donas, ó, eu sou o Toguro. E aí, Donas, cola aqui com nós, caralho, você é louco lá aí? Eu de Camaro, cola no Raif, isso aí ninguém faz. Isso aí ninguém faz. E muita gente fala, ah, o Donas cola, ou ah, o Toguro cola, ou ah, não sei quem cola. É que o pessoal não sabe o que tem por trás. Mas agora o conselho que eu dou para o casado da Casa Maromba... porque parou o vídeo de tanta memória que tem, pouca memória. Um conselho para a Casa Maromba, um conselho para futuros moradores da Casa Maromba, e um conselho para o Vesgo aí, que a função dele é ser meu terceiro olho, é você cuidar do bem material maior que a Casa Maromba. Na verdade, na verdade, assim, pelo que eu vejo, que eu te conheço, eu me considero um amigo pessoal seu. O Vesgo e o Anselho são seus braços direitos da Casa Maromba. Então, você espera no mínimo, tipo assim, no mínimo seriedade. No mínimo. E o resto, você sabe o que eu estou agindo esperando de você. Eu não preciso te falar o que eu estou agindo esperando de você e nem o teu agindo precisa ficar te cobrando. Você sabe. Tem um mínimo aqui, o aceitável. Tá ligado? E para a rapaziada da Casa Maromba, o que na minha opinião eu acho que falta um pouco é eu vendo de fora. Você como youtuber, né? Eu como youtuber. Empresário também. Empresário. É, mas mais como youtuber, que eu acho que tem mais a ver com a Casa Maromba. Tipo, o que eu acho que falta um pouco para a rapaziada em alguns momentos? Objetividade, que eu acho que às vezes a rapaziada se perde um pouco na zoeira ou se perde um pouco ah, estou na Casa Maromba E não busca, tipo, eu estou aqui na Casa Maromba mas eu estou aqui porque eu quero ser assim. Eu estou aqui porque eu quero vencer em tal coisa. Eu estou aqui porque eu quero ser um bodybuilder. Ah, eu estou aqui porque eu quero ter um shape inexplicável. E às vezes a rapaziada se perde e não sabe o que que é. Uma quer ser cantora outra quer ser atriz. Um exemplo, tá? Não estou falando o que é o que é. Uma quer ser cantora ou outra quer ser atriz não sei o que mas não tem um foco. Então assim, traça o objetivo. Pelo menos eu penso assim. Eu tenho o objetivo do meu canal. o Toguro tem o objetivo do canal dele. O Vesgo tem o objetivo do canal dele. A Casa Maromba tem o objetivo. Não é só criar o conteúdo não é só a zoeira não é só a mina gostosa não é só o cara bonitão do shape não é só isso. Tem todo o conteúdo por trás. Mas eu estou com você Vesgão. Sim, eu estou ligado. Eu vejo a rapaziada falando fora a Vesgo é que eu vejo de dentro. Eu vejo que o Toguro precisa de você. Ele me segue no Instagram também, você juro? Eu te sigo. Eu vejo que o Toguro precisa de você. Toguro é meu amigo, mano. Meu amigo pessoal. Não precisava pagar saco para ele não, mano. Nunca precisei pagar saco para ser arrombado não. Vai fazer eu chorar não, né? Fala que você ficou com ciúmes hoje, pai. Posso falar? Pode falar. Eu estou não. Falando sério agora, o surfista do Grau é o irmão dele, né? Aí o surfista é meu amigo. O surfista treina uns graus comigo já de um tempo. Aí nós estava já marcado o surfista me deve um dinheirinho. Aí eu, e aí surfista me paga hoje, me paga um outback. Cara, é roleiro, né, pai? Roleiro. Me paga um outback. Ele, não, hoje eu vou colar no Toguro. O quê? Aí ele, eu vou colar no Toguro. O que, Toguro? Eu já puto. Que, Toguro, você é louco? Aí ele, não, 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 Toguro, não vai fazer um trollagem. Eu falei, beleza, então eu estou indo. Ele, não, viado, nem confirmei nada com o Toguro. Eu falei, você é louco? Você vai confirmar alguma coisa com o Toguro para eu colar na casa dele? Você está de brincadeira. Cara, está de brincadeira, hein, pai? Pensa no ciúme que já bateu. Aí eu já vi, ah, você é louco? Pode ficar tranquilo. Colamos no rolê, eu já mandei. Toguro, estamos aqui na Leste. Colou, colou de camaro rosa, aí o cara. Resumo do resumo. Os caras foram embora, largou eu. Largou ele lá, pai. E eu fiquei com o Toguro. Largou no rolê, pai. Mas eu sou ciumento, viado. Eu valorizo quem é de verdade. Ah, não, eu amo esse viado. Você é louco? Eu amo esse viado. Tem que valorizar. Não, agora falando, agora vamos falar, eu falo para a porra, né? Puta que pariu, mano. Falou que estava engasgado aqui, muitas vezes eu não... Eu sou a pessoa, tem pessoas que são, eu sou muito boa no que eu faço. É criar conteúdo, marketing. Eu não consigo lidar com pessoas. Não consigo falar o que eu quero fazer. Quando eu falo, eu sou grosso, né? Às vezes. Quando eu chego falando... Aparenta ser grosso. Às vezes eu que chego na pessoa, às vezes converso, no caso eu dou a... Só macia. Só dá aquela maciada. Eu chego, converso com a pessoa e tento explicar da forma mais básica possível e também para ajudar. Mas por que, né, Togus? É diferença, né, pai? Você tem que... Ele dá função para mim como... Como... Chefe e eu como... Na verdade, você é embaixador do... O guru, né, Togus? Tem que chegar ali. Você é embaixador do cara. Aí os caras até às vezes ficam mais bravos assim comigo. Aí eu vejo, não sei quem, não sei quem. Mas não, pai, é meu trabalho. É meu trampo. Não dá para ser legal. Mesmo voltou, né? Você tem que ouvir esses conselhos aí do Donas e a hora que eu perguntar da piscina, ele tem que saber a hora, local, onde está. Ele tem que saber, né? Ele não tem que falar. Eu acho que a gente perde um milhão. Não dá para ele mandar do eu acho. Não existe o eu acho, pai. É ele, não. E aí, ô, Vez, que é a piscina? Não, eu acho que o pedreiro... Eu já reclamei. Eu já mandei. Ô, Vez, cara, você acha? Você tá aqui o dia inteiro, como é que você acha? Essa porra de eu acho é foda. Aquela madeira ali, não quero ela amanhã, pai. Já te pedi um tempo. A madeira... Aquela madeira foi o médio que subiu ali e não teve coragem de descer, velho. Aí perdeu a madeira. Está tovão lá embaixo. Perdeu a madeira, galera, ó. Foda, mano. Na realidade, o que eu peço da galera é a porta, velho. Essa porta... A porta do quarto, os caras não têm coragem de arrumar, velho. Acabou o gás aqui, os caras me ligam, velho. Tem que acabar isso, velho. Mas eu fiz vaquinha, né? Mordei cada um. Tipo assim, eu pago tudo, velho. É foda, mano. Chega a hora que teu guru vai quebrar aí. Não, não, sim. Aí eu entendo. Mas aí você também tem que entender o lado da rapaziada que mora aqui. Porque ele não mora... Quantas pessoas moram aqui na casa? Moram... Estão morando umas oito, dez? Umas dez? Vamos resumir em dez? Resumo. Porque tem os fixos e os não fixos. Resumo em dez. Eu moro sozinho, mano. Você mora... Quando você começa a morar longe da sua mãe, do seu pai, debaixo da asa, aí você já começa a ver que a vida é louca. É foda. Você fala assim, opa, eu tenho que chegar com o alimento do dia em casa. Aí já é difícil, mas todo mundo que chega com o alimento não. Alimento, aluguel. Você acha que todo mundo tem uma batata doce, um franguinho fresquinho em casa? Uma panelinha? Não tem, hein? Não tem, pô. Nossa, eu fui lá em Minas agora esse dia, fiquei com minha mãe lá, vai receber tudo na mão. Gostoso, né? Gostoso. Só bons tempos e um. Então, galera. Olha esse nasceu do sol aí, pai bonito. Olha ele. Falando pra porra, hein, dog? Caralho, a Gabi tá com o mano aí, ó. Viu? Os contatinhos, velho. Tá rolando um lugar assim? Contatinho, ó. Tá porra. Essa é a range aí. Tá com o que aí, ô? Tô duro. Ela fala baixo. Não, tá com o que aí? A vida tá dentro do carro, pô. É, mas ela não é orgulho. Pode falar. Fala aí, fala aí. Fala o quê? Fala aí. Calma aí. Ela tá aí dentro mesmo? É, Gabi. Fala aqui esse cara aí. Fala aí. Ei, Gabi. Ei, Gabi. Ei, Gabi. Põe a cabeça pra fora aí, fio. Ô, Gabi. A polícia, vai, fio. Cabeça pra fora. Por favor, põe a cabeça pra fora aí, vai. Cabeça. Cabeça pra fora aí. Aí. Dá um salve. Dá um salve. Tudo bom? Boa noite. Boa noite ou bom dia? Vai achando que a Gabi tá moscando. É, Gabi é grave. Eu tô dentro levando uma mãe. Daqui a pouco eu vou tomar um papo. Tá pegando o Dono Narac, será? O Dono Narac, né? Os caras aqui moscas, rapaz. Essa casa maromba. Se falasse, felasse. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo aqui, felasse. Agradecendo esse Nascero do Sol. Olha que coisa mais linda. E o que eu peço de vocês é que vocês entendam muito mais o Toguro pra criticar, né? O vídeo... Alguns vídeos anteriores aí me chamaram de oportunista, né? Sabe, mano? Tipo assim... Sabe? Oportunista é foda, mas... Queria agradecer a todo mundo. Agradecer ao Donas aí que falou um pouquinho das coisas que eu queria falar. Às vezes eu não posso falar. Toguro no canal tem que ser o cara certo. O cara bonzinho. O cara que faz a casa maromba. Faz o canal. Ajuda as pessoas a criar um conteúdo. O que eu ganho aqui é só o conteúdo, galera. Só o conteúdo. Só a visualização. Só o famoso hype, né? E o que eu quero em troca é só realmente que as pessoas dêem valor na casa. Hoje eu fiquei chateado da porta do quarto. Pedir mil vezes pra galera arrumar. Porra, o vesgo arrumar e não tá arrumando. Então, tomara que ele evolua depois dessa conversa do Donas aí. Na lata do Donas. Então, é isso, Felas. Vem coisa boa aí. A galera tá no reboque. Tô gastando muito. Só que como constrói, tem uma noção de quanto tá sendo investido aqui, galera. Então, Fideliza. A única coisa que eu quero de vocês, seguidores, eu não quero dinheiro de vocês. Fideliza. Fideliza. Pode comprar o nosso site também. Ajudar o nosso canal a crescer. Sitezinho, estudando a plataforma. Aí o bonézinho é pesado, mano. O boné é pesado. O capzão pesado. Fideliza. Tamo junto. É nóis. Fideliza. 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 Fideliza.